Primeiro técnico, ele clinge dois, ele vai pegando. Você está montando lá. Entra ali. Ok? Pega. Pega. Você está ali. Depois de uma espantura. Entra lá. Primeiro técnico. Um traz outro. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro. Baixa o meio. Baixa o meio. Não, não. Para a bíba. Para a bíba. Assim. Enjoel. Tudo o joelho. Ali. Você está pegando. Você está aqui. Você está pegando ali. Você está pegando ali. Você está pegando ali. Você está pegando. Você está pegando. Você está pegando ali. Você está pegando ali. Segunda técnica. Pegamos. Pegamos. Segunda técnica. Isso aí. Isso aí. Dois. Vocês que estão pegando ali. Um desfileiro. Se fizemos. Dois. Não. Um desfileiro. Dois. Um desfileiro. Um desfileiro. Dois. Um desfileiro. Dois. Dois. Ok, rapaz! Não para com o Ari! Se não, eu te fico ali!